O movimento das quebradeiras de Coco Babassu se reuniu com a Corregedoria Geral de Justiça para tratar sobre os conflitos agrários no Maranhão. Com base em dados sobre vítimas de ameaças e processos judiciais, a intenção é reunir as informações para cobrar da Justiça uma solução para a violência no campo. A reunião convocada pelo Corregedor Geral da Justiça, Marcelo Carvalho Silva, foi para discutir os problemas decorrentes de conflitos agrários no estado do Maranhão, já que hoje existem mais de 400 comunidades em situação de conflito no estado. Participaram representantes da Comissão da Pastoral da Terra, do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babassu, da Ordem dos Advogados do Brasil e os Corregedores do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública. Para discutir a busca de soluções dos problemas agrários, será criado um fórum permanente formado pelos desembargadores dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, região conhecida como Matopiba. Em 2016, 72 pessoas foram ameaçadas de morte por conta dos conflitos agrários. No ano passado, foram 106 pessoas em todo o estado, metade do que foi registrado no Brasil. O povo indígena Gamela agora também tem sido ameaçado e ainda seis lideranças das quebradeiras de coco babassu. O Corregedor-Geral solicitou a coordenação da Comissão Pastoral da Terra, o envio dos dados sobre conflitos agrários no estado e a relação dos processos judiciais em tramitação, inclusive dos que fazem parte dessas comunidades indígenas, quilombolas e quebradeiras de coco e outras minorias. Mariana Dias, para o Maranhão Acontece. Mariana Dias, para o Maranhão Acontece.